E aí galera, de volta ao GameGoGo, eu sou o Johnny e hoje com o Wolfenstein The New Order Eu tava muito empolgado pra jogar esse game, vamos lá, New, isso aqui é muito legal, eu queria mostrar, olha lá Eu posso jogar, Daddy, posso jogar, papai, não me machuque, vamos lá, olha lá, eu sou a encarnação da morte Uber, Uber eu não sei o que é não, vamos lá, vamos no médio aqui, olha, eu não sou bom nem ruim, vamos embora No meu sonho eu chego de barbeque, eu ouço crianças, um cachorro, e eu vejo alguém, eu acho que eu vejo alguém Essas coisas, nada para mim, eu me movo por ferramentas, eu me movo por guerras, nós vem da noite Opa, vamos ver O CG tá muito bonito, que isso, velho, é o Dr. House O meu rosto dele é igualzinho do Dr. House, cara Eu tô muito empolgado com esse jogo, os trailers que eu vi, eu fiquei muito animado Vamos lá ver de qual é que é, não é muito rápido, ó, ó, tá rapidaço, ó, sem travar, sem travar, sem travar Muito legal Vixe, caramba Vai, 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 apertando, então Vamos ter as ferramentas, tem que achar ferramentas Ferramenta não tá aqui não Perra aí, velho, que eu vou achar ferramentas aqui Tô trancado aqui, velho, vou Caramba, aqui Tem 1.000 Km de gás em uma porta de caixa! Veja, Donald! Beleza, deixa eu voltar. Nossa, deixa eu pegar ele. Pronto. Ui! Apaga aí, velho. É, não é para não voltar para lá, não. Me dá uma arma aí que eu vou descer o cacete em quem estiver aí no meio do caminho. Nossa, velho. Vamos cortar tudo aí. Vou derrubar essa galera aí. Pera aí. E aí, foi? Foi todo mundo? Não, foi não. Aí, vai embora. Tirar o peso do avião. Ainda bem que eu não caí. Ai, caramba! Só falar, eu estou meio empurrado aqui. Olha o tamanho do legalhão dele. Olha ali. Tô ferrado, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Oh, caramba! Abre aí. Vamos lá. Deixa eu ir do Tourette. Vamos embora. Vai morrer. Vai morrer. Aquele não é meu. Aquele é amigo. É amigo. Aqueles lá que são inimigos. Aí. Tem um. Tem um. Vai para o saco. Isso. Cadê? Cadê o resto? Olha lá. Tem um ali. Aí foi para o saco, vagabundo. Foi uma lata velha, mas eu consigo segurar a onda. Não, não. Bora. Vai para o saco. Aí. Cadê? Cadê esse? Cadê esse? Ei. Mas eu era, não era porque o presidente estava interessado com o melhor de mim. Não. Não. Eu achei que eu matei. Foi amigo. Ah, não tem um aluno. Na frente foi você. Certa a porta está com o outro. O caramba, do lado. Eu tô com o outro. Cadê? 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 Ali, ali. Cadê? Os caras estão kapensando. Peraí, ai! Vai tá quebrando tudo aqui, cara. Olha lá, olha lá. Ai, 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 caramba, eu tô indo pro saco, velho. Vou acabar caindo. Aí, foi mais um. Aí, outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A morte nas ruas de novo. Coloque meu nome. Eu não sou o homem. Eu tenho uma guerra para vencer. O que é isso? É isso? Você ainda está respirando, você é o homem que está morrendo, cara. Eu estou com medo de me dizer. Jesus, eu estou com medo de me dizer. Valeu, brother. Tem uns monstros aí do lado, olha. Medpack 3, Pasco. Use o F. Vou acabar eu de novo. Vou pegar aqui um Health Pack. Nesse jogo tem saúde, cara. Não é igual aqueles FPS normal que tá rolando aí. Você fica com a vista vermelha e depois você volta. Aqui tem sangue. Bosco, retira o radar. Pegue o radar lá por essas luzes. Cuidado, Capitão. Que trita é essa, velho. Olha o tamanho do avião. Ah, eu vejo a solução saindo de seus rodas. Olha aqui a bonequinha descendo. Cadê? Ele morreu? Não. Nossa, que susto. Ele vai fazer transporte de trânsito. Condor 9, vindo, vindo. Condor 9, vindo. Isso é Condor! O que é isso? Travendo e o Wyatt... Não é bom, então. Ok, cara. Escute, mané. Acontece. Você vê os pilotos na frente? Sim, senhor! A gravar a gravar tão forte como você pode... Com duas mãos e pular dentro de você. Não torne as ruas de trânsito. A minha mão é apenas que você pode se preparar. Ok, senhor! Ei, senhor! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Ok, Travendo e o Wyatt... Eu preciso que você faça uma coisa mais para mim. Senhor! Tenha um homem preparado pela porta do lado. Você é visitante. Pronto, senhor! Vazkowicz, faça a porta da porta aberta. Você vai ter que segurar a porta aberta, então seguirem meu caminho. Ai! Ferrou! É, eu tenho que me ferrar, né, cara? Estou com 12 pontos de vida. Ah, 20? Pera aí. Pera em 3? Vai, vai, vai! Pega, pega! Ufa! Valeu, brother! Oh, corre, corre! Ai, 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 ai! Ferrou! Valeu, galera! Vamos, vamos, vamos! Senhor! Vem, pilotos, 10! Peguei outra pedra e eu estou batendo! 71 pedras na casa! Eu não sei o que fazer! Qual é o resultado, cat? Vem ou morrer, filho. É o CG muito bonito. O CG está com a qualidade acima do jogo, do game play. Qual é, brother? Tá bom, né? Vocês estão tudo na paz aí? Na paz aí, né? Beleza. O que você, amigão? Oh, Deus! Eu estou pegando fogo esse avião aqui. Tem defunto aqui, velho. Vem cá, amigão. Levante aí. Acorda e vira homem, tá? Dá ela pra trás lá, por favor. Vai embora! Nossa, velho! Estou tendo um destroçante na porta. Ah, não estou chegando aqui, nada aí. Tem que enterrar ali, ó. Tem que enterrar ali, ó. Ui! Hum, maravilha, hein? É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Júlio 16, 1946. Tudo está de mal. A máquina de guerra nazi está avançando em um nível de estudo. E nós não podemos nos acompanhar. As táticas são falhas. Desenvolvido e desenvolvido. Ninguém sabe porquê. As pessoas estão ficando desesperadas. Sem dúvida. Pelo menos um amigo que tem que encontrar. A gente tem que ver um velho amigo e sotaque uma marcada. Rápido assim, ela vai se derrubar. Não é o que eu vou fazer. Se você for, eu vou fazer isso. Espere um. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Tem que fazer isso. É um. Eu estou fazendo. Mas eu vou fazer. Tem que fazer isso. Eu estou fazendo. tem alguém aqui? Bergus, qual é o seu status? Blascovitz, nós temos um esqueleto de barbares aqui caído dentro de um aeroporto algum tipo de armadilhado que está tentando comer a gente, sem brincadeira eu tenho o mesmo problema aqui está caído dentro de um vírus mortos você está lá? Blascovitz, você vê a luz? estou vendo a luz espere, fecha a luz, fecha a luz sim, senhor eu vejo você, o que eu posso fazer para você? não podemos chegar de fora de posições não sei se ele está caído dentro mas se você não acessar um turre de caos neste aeroporto, você pode matar o beijo regular, pequeno, eu tenho certeza não vale a pena talvez você possa nadar aqui só mantenha sua cabeça debaixo da surface você deveria estar bem bom plano, Bergus, estou vindo para você que lá no cockpit estou com uma faquinha ah, pelo amor de Deus, velho na boa mesmo caramba para onde que eu vou? ah ai estou vacilando ali ai vamos para o baixo da água que para o baixo da água talvez eu fique seguro vamos lá não detalhe que eu estou sem respirar né velho cheio de defunto ali caramba bolas tamanho do colosso velho esse cara está cheio dos meca já vai doido nós não aguento segurar a respiração esse tempo todo não magoa mesmo esse cara aqui é um capitão américa ai morre eu pego não 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 vem para o meu lado não cadê o cadê? cadê? matem os dois os dois tititas aqui vagabundo Capitão, ultimamente, senhor! Vamos lá. Estou sozinho, né? Foi, 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 foi! Caramba! Aí! 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 Morreu? Morreu! Pega, 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 pega tudo, pega tudo! Granada, peguei! Risque tudo, o que mais tem? Se tu tiver aqui, eu quero! Vai, gente! Eu gastei tudo à toa aqui? Gastei tudo! Caramba! Aí! Destruiu! Destruiu! Maravilha! Só eu gastei minha arma toda! Não adiantou não! Não adiantou não! Não! Tente de encontrar uma entrada para o município de Calypso! Há duas caixões que precisam de um município! Eu preciso de munição, 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 munição! Muita munição! Aí! Valeu! Capacete! Muito bom! Você vai se equipando no meio do caminho! Vamos, 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 filho! Aqui não abre, não? Tem que abrir! Olha lá! Perdi minha... Minha vantagem! Ah! Tem que matar o cara aqui pelo pezinho! Pera aí! Segurar o L1! É isso mesmo! Aqui, ó! Haha! Toma, no PFE! Vagabundo! Eu gosto de tomar um saco! Gostei disso aqui, viu? Bacana! Vagabundo! Esses trouxas! Deixa eu ver o que tem aqui! Tem nada! Caramba! Ai, caramba! Bolas! Olha os bug! Olha os bug! Acabou ali? Acabou! Pô! Esse cara aqui era dos meus, velho! Vou pegar tudo que ta aqui... Peguei tudo! Peguei! Tem mais coisa? Opa! 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 Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Galera, tá lá nos rachos do inferno Ó, pegou o mapa, beleza Eu tô ali, tal, já andei isso Tem um caminho ali lateral Mas eu vou olhar aqui Deixa eu ver se essa porta aqui abre Ô, beleza Quem tá atirando, quem tá atirando Tá atirando? Vai tomar na cara, vagabundo Tá? Cadê o resto? É, é o tamanho do bicho, cara Soltando raio Nazista Puta que pariu Vem Morre, aí Bicho feio, ó o bicho, velho Encapetado do inferno Carrega Olha o tamanho do bicho ali, cara Puta que pariu Ai, ai, caramba Morre, ô capeta Caramba, viu O bicho arregaçou comigo ali O bicho arregaçou comigo ali Caramba Nossa, isso é do inferno É ali, cara O que que pariu, velho O Hitler tá com dinheiro, viu Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Vem aqui atrás Não vou ver E aí E aí O terror Ele tá atirando no nada Vem cá! Pega! Pega! Vem cá! Pega! Pega! Ui! Vem cá, mother fuck! Morreu! Morreu não! Viado! Vamos lá! Acabou que eu nem vi o cara! Eu ia matar ele na surdina e não vi! Eu fiquei mais interessado na lata de feijão que está aqui! Hahahaha! Olha o vagabundo! Ele não me viu não! Esse aqui está ligado! Oh galera! Opa filho! Qual é? Sai fora cara! O que que tem aqui de bom? Tem nada! Nada de bom! Ô cara! Os caras lá em 46 está tudo high-tech velho! Tá bom! Vai matar os comandantes! Eles são comandantes! Vamos pegar ele na surdina aqui! Na orelha! Puta que o pariu! Na orelha fi! Esse aqui foi na sua! Knock ele na orelha! Ele é brutal cara! Toma! Toma de novo! E agora foi na orelha de novo! Pô! Esse na orelha aí viu! Ó parabéns para quem a gente fez! Esse aí foi o mais brutal que eu já vi! Na orelha brutalidade total! Puta que pariu! Beleza! Para lá! Não! Primeiro eu vou resolver a treta aqui! Tem uma treta aqui para mim resolver! Eu acho que é para desplodir isso aqui cara! Sai daquilo velho! Burro! Fiquei para trás! Joguei a bomba! Fiquei para trás! Pangaré! Pangaré! Bubom! Eu sou o Bubom caramba! Vacilão! Explodia a parada e fiquei lá! Deixa eu explodir aqui também! Ah beleza! Tem um sangue aqui para me salvar cara! Nossa! Eu estou ferrado velho! Descobre a batata! Aqui ó! É nazista mesmo! Nossa velho! O cara está de frente para mim né? Como que vou pegar ele? Ele está com o turrete cara! É automático! Né não Morre o Pemba Pangarézão Beleza Peguei aqui as tretas Tem mais tretas ali Pra me resolver Beleza Cadê Vaza Vaza Some daqui filho Ah essa não escondiu tanto Com certeza é pra ficar aqui Vem monstro Vem não Mas se eu for pra cá Eu não vou conseguir voltar lá não Ah não tem um caminho Beleza Enigmas Vamos lá Aqui não tem mapa não Errou cara Eles já me viram Pior que eles me viram Eu não tô vendo eles ali Eles tão lá em cima Ai a bomba Caramba Vou ter que esperar isso na guerrilha Vem na guerrilha gente Vem cá Vem me pegar aqui Será que tem umas câmeras ali Será que tem umas câmeras ali Tem nada Aí Ufa O negócio é ser kamikaze Veio Aí agora eu vi ali Consegui o mapa Vem cá vagabundo Morre Morreu Vagabundo Toma Biba Morreu Encaixar como desarma Esse alarme Não é ali não Caramba Caramba Não vai vir Não vai parar de vir Cara não Galera Deixa eu passar aqui Na parada Moral Sai fora Morre Nazista De medo Aí valeu Tem sangue aqui Olha lá Olha lá Não quebra não Vem O que tem aqui Oh tem nada Tem nada Por trás pela frente Eu tô ferrado Morre o nazista Comedor de criança Oh caramba Comedor de criança É comunista Vagabundo Cheira rápido De Hitler As paradas Que vão me saquear Saquear Elas tudo Acabou Eu sou cara Velho Vamos lá Vai pro quinto Dos infernos Olha o tamanho Do rombo Que eu abri No cara Velho Pelo amor de Deus Cara Olha aqui Agora sim Tá de parabéns Velho Eu preciso dilacerar Um pouco Pra ver se acontece Que doideira Gostei Gostei Pra caramba Deixa eu olhar No mapa Pra onde que é Eu tô perdido Dex Pra trás Aqui Pra onde que eu tô Pra cá Tem escada ali Deve ser lá Vem todo mundo Vem todo mundo Irmão Meu estilo De guerrilha Vagabundo Vai tomar um pouquinho Tá Vai pro quinto Do inferno Esse aqui Eu vou deixar Porque depois Eu volto E peguei Cadê Tem nada aqui Não Preciso de colete Armadura Esses negócios Aí valeu Quem tá cheio O viado O viado Goste Fala Não é assim Que a gente recebe As pessoas Na casa Da gente Não tá Nossa Tem que recarregar Bem na hora Fiscar aqui É melhor ir lá Embaixo Pegar aquele Health Pack Que eu deixei lá Estrategicamente Localizado Só falta ter sumido Não Sumiu Aí valeu Já sabia Que eu ia tomar Umas porradas Então vamos lá Agora sim Fih Galera Vou de peito Aberto Esse aqui Tá bom né Fih Vai pro quinto Vem vagabundada Vem Olha eles lá Tá bom né Toma na piroca Toma na benga É Chupa a cachorrada Toma Tá em cima Bom que eles são burros Pra caramba Os nazistas burros Tá vendo aqui Não Eu sou um guerrilha Trouxa Eu vou olhar Essa sala aqui Do lado Primeira Se não Passe direto Tem coisa Aqui Importante Aí Acho que eu tenho Que desligar Isso né Vou desligar O que que é isso Não sei o que é isso Não Tá Um Duas Três O que que será que é Tem a menor ideia Que seja Deixa pra lá Se eu precisar Depois eu volto Vamos lá Tem mais arma aqui Deixa eu olhar Pro atingar Aqui tem Nada E aqui Nada Beleza Dois capacetes Bom que você acumula Capacete Então Então Health pack Ele não Vou pegar Não Que é Bobagem Nada Vambora Peraí Deixou alguma coisa Pra trás Pra lá É Pra lá Mesmo Aqui tem Alguma coisa Que eu deveria acabar Com ela Quase Quase Desci pra cá Eu Então Uma coisa De secreta Não entendi Não Será que Não Ai gente Onde que é Isso Tá Tem aqui Não Passei do lugar Vem Garotone Vem Garotone Vem Garotone Nasi É bom Morto Tá bom Né Não Toma na pena Não sei se tá Pena Ai caramba Consegui Não citar A pena Vem Não Da outra Vez Eu consegui Na cabeça Tá na cabeça Tá bom Ô Nasi Bom Morto Vem Cá Aí Opa Vou dar um sanguete Aqui Senão Vou ver o capeta Pela grita Né Morra Agora Levanta aí Filho Isso Vagabundo Só os pedaços Das pessoas Ali Tô gostando Tô gostando Desse negócio De lacerar A galera Isso é legal Beleza Armo 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 Mais parada Aqui Ai caramba Ai caramba Volta Isso tá bom Né Filho Quem que eu tenho Que matar Ah Que Nú Não tem mais ninguém Pra me destruir Não Tá bom Tá bom Me diverti Vamos lá Garotão Sai fora Que esse lugar Aqui Tá barra pesada Oh Que é isso Percepção Que é essa Galera O cara Dissolveu Ali Muito bom Meu Deus Meu Deus Aí não Não Minha perna Não Véi Filho de uma Ego Isso aí Garotão Cachorra Cachorra É burro Vem Eita Pra você ver Jogou uma bomba O cachorro pegou Pensando que era um Osinho Agora tô com a perna Cagada Eita E aí galera Eu vou encerrar Essa primeira parte Por aqui E na próxima A gente continua Aqui Com os nossos Amiguinhos Agora que nós Encontramos Então é isso aí Falou Até a próxima Se gostou Aperta gostei Vai dar uma moral Se inscreva Tchau